Bom, hoje eu estou aqui para responder alguns dos amigos meus que me questionaram por que. Me perguntaram, na verdade, por que eu troquei a Renaudé pela Boulevard Monde. Primeiro que a gente tem que ver o que é melhor para a gente. E após analisar o plano de negociação, eu vi que o plano da Boulevard Monde é muito mais interessante do que a da Renaudé. Então eu vou dizer para vocês aqui alguns pontos por que me fez trocar a Renaudé pela Boulevard Monde. Bom, primeiro que na Boulevard Monde não tem trava para você subir na empresa. Ok, você fez a pontuação, você sobe na empresa. Inclusive na Renaudé não, na Renaudé você tem que ter qualificados, um monte de coisa. Então na Boulevard não, na Boulevard você fez a pontuação, você sobe na empresa. Segundo ponto, um ponto dele mais esse, é o lucro de visão da empresa. Na Boulevard é a partir de Rubi, na Renaudé é a partir de Diamantes. A ativação mensal é outro ponto, porque na Renaudé você tem que fazer direto. Você chegou lá, tem que adquirir os produtos e fazer ativação mensal. Na Boulevard Monde não. Na Boulevard Monde você chega lá, compra um perfume, na outra semana compra outro, na outra semana compra um creme. Quando você fizer os 120 pontos, você vai estar ativo na empresa. Outro ponto é a premiação. A premiação na Boulevard Monde, você não zera suas pontuações. Quando você alcançar um determinado número de pontos, você tem que ter uma premiação. Uma viaja, um carro, coisa assim. Essa pontuação não zera. E tem a pontuação para a promoção na empresa. Essa sim zera, do dia primeiro ao dia 30, no último dia do mês, ela sim zera. A da premiação não, ela continua valendo. Você não perde essa premiação desde que você esteja ativo na empresa. Ok? A kit de negócio também é muito importante. Na Renaudé, o pessoal só fica falando, Ah, você tem que colocar o pessoal com o kit top, kit top. O kit top é R$2.200,00. E quase hoje em dia, meu amigo, o pessoal escuta o plano, mas quando chega de R$2.200,00, o pessoal vaza. Entendeu? Então não tem como. E na Boulevard Monde, não. Na Boulevard Monde, nós temos cinco planos para você se adequar ao qual você quer entrar. Tem planos de R$147,90 até R$1.199,00. que dá direito a 30% do binário e todos os outros de ganho. Meu nome é Vlami Marti, sou Safira da Boulevard Monde, aguardo o seu contato e sou 100% Boulevard.